Música Estamos no ar! E se você é um espectador atento, reparou que em nossas vinhetas levamos as seguintes palavras Assistência, lazer, cultura, educação e saúde Estes são os 5 pilares fundamentais do SESC e os principais assuntos que abordamos aqui na nossa programação E para o programa de hoje preparamos assuntos relacionados à saúde Você já ouviu a expressão a saúde começa pela boca? Pois é, fique agora com o Informando Saúde e a importância da correta higienização bucal Olá, eu sou a Erika, sou dentista do SESC Odonto Mato Grosso E hoje eu vou falar para vocês a importância da higiene bucal Música Parece um tema bobo, parece um assunto assim desnecessário Porque era para ser uma coisa óbvia na nossa sociedade, mas ainda é muito complicada E a forma como é feita às vezes pode influenciar e gerar problemas na saúde bucal Então, hoje eu vou passar para vocês algumas dicas, algumas orientações E o porquê que deve ser bem feita, bem executada essa higienização bucal A higienização bucal é importante para a prevenção e até mesmo controle de doenças bucais A doença cárie, por exemplo, ela pode ser controlada na sua fase inicial Que é a fase de mancha branca ativa, através da escovação Isso mesmo, através da escovação dentária Através do uso de floretos, através do uso de floretos que contém no creme dental Então, você pode acabar fazendo você mesmo um tratamento odontológico minimamente invasivo A higienização bucal, ela é importante para o controle de placas bacterianas Para o controle de uso de fio dental, problemas de restos alimentares entre os dentes Então, vamos começar pela escovação Qual que é o motivo principal de você ter escovação, fazer escovação? O ato de você passar a escova A escova de dente é para isso, é para você escovar os dentes Quando você vê no mercado uma dedeira, uma borrachinha Algo que não seja uma cerda, formato de cerdas Para a higienização bucal, desconfie Leve, lógico, para seu dentista, tire suas dúvidas Mas o ideal é que uma escova seja com cerdas suficientes, a cabeça não seja muito grande, seja macia E ela alcance todas as áreas da sua boca Às vezes você tem um pouquinho de apertamento na boca quando você faz o movimento de abertura Esse movimento acaba apertando na parte traseira da sua boca E às vezes uma escova com cabeça um pouquinho maior não vai te ajudar Seria uma escova de tamanho infantil para te ajudar nessa região do fundo? Então tudo isso tem que ser tirado as dúvidas com o dentista Mas você mesmo pode perceber a dificuldade que você apresenta Às vezes algum dente do siso que está erupcionando pode estar atrapalhando nessa higienização bucal Pode estar retendo muito alimento, muita sujeira E você sabe, a retenção de alimentos favorece a fermentação desses alimentos pela bactéria Que gera ácidos que podem corroer a estrutura dentária E aí gerar o que? O buraquinho da cárie Esse buraco pode acabar prejudicando você Gerando dor, sensibilidades, incômodos no seu dia a dia E aí uma coisa que dava para ser prevenida Agora vai ter que ser arrumada Então, siga essa orientação da escova de dente Procure um profissional dentista caso você ainda apresente dúvidas sobre isso O movimento da escovação deve ser suave e firme Não pode ser um movimento agressivo O movimento de vai e vem na lateral Ele acaba fazendo o que? Machucando a sua gengiva A nossa gengiva tem um formato de arco Portanto, a escovação deve ser em formato de arco Ela não pode ser o vai e vem Você não está engraxando o objeto Você está escovando os seus dentes Você está passando a escova ali Para quê? Para você movimentar a sujeira Movimentar a placa Remover sujeiras e movimentar a placa A cárie funciona como se fosse um formigueiro Pensa comigo Um formigueiro, ele vai lá formando Bonitinho as formiguinhas vão formando o seu formigueiro Se você chega lá, passa um palitinho Você desorganiza aquelas formigas Elas vão continuar novamente Depois, vão continuar a formar seu formigueiro Você desorganiza e elas não conseguem concluir a formação desse formigueiro Porque toda hora veio algo que movimentou Desorganizou aquela estrutura do formigueiro A mesma coisa é na sujeira, no biofilme nosso bucal Você passa o movimento da escova Com uma certa frequência As bactérias, o biofilme Ele não consegue fazer a fermentação daquela sujeira Porque não vai ver Primeiro, porque não vai ter a sujeira Se você fizer a escovação com uma frequência maior Segundo, você vai estar sempre movimentando Sempre desorganizando Não deixando brecha para a bactéria ter tempo Para fermentar aquele carboidrato Aquele açúcar Então vai fazer o quê? Vai poder ter um tempo maior A escovação é como se fosse um tratamento medicamentoso Veja o creme dental do flúor Como um tratamento medicamentoso De 8 em 8 horas 3 vezes ao dia Você fazer essa movimentação Ah, Érica, eu não tenho tempo para fazer isso 3 vezes ao dia Então faça caprichado Nas vezes que você tem tempo Para a criança é fundamental que ela tenha esse hábito Que ela tenha essa consciência da escovação frequente Porque faz parte da sua higiene pessoal Faz parte do seu cuidado da saúde Então é muito fácil ter crianças Com várias vezes reinfecções de garganta Problemas pulmonares Por quê? As crianças escovam a dente Ela tem cavidade aberta de cáris na boca Ela tem cavidade Ela tem um acúmulo de biofilme Ela é um respirador bucal Ela seca muito a boca O que está naquela boquinha ali que ela está respirando? Está cheia de bactérias? Cheia de problemas? Está com infecção? Então avalia isso no seu filho Avalia isso na criança A escovação é fundamental Tanto para a saúde bucal Tanto para a saúde do corpo O creme dental deve conter flúor Caso você seja uma pessoa Que não seja a favor do uso de fluretos Discuta isso com um profissional dentista E ele vai te explicar Visto a condição avaliada A condição da sua escovação A rotina de sua escovação Visto que há uma predisposição Visto que não há predisposição da doença cárie Visto que o paciente tem um bom cuidado Mesmo sem usar agentes fluretados Então o seu uso não é necessário Mas nós empregamos Essa necessidade do uso de fluretos Para auxílio da escovação Como que o paciente vai saber Se está executando 100% correto essa escovação? Como que ele vai saber? Às vezes ele nem vai no dentista com frequência Tem pacientes que estão mais de 10 anos Sem procurar um cirurgião dentista O cirurgião dentista é aconselhável De 6 em 6 meses 3 em 3 meses De acordo com o que foi avaliado em boca Então o creme dental Ele serve para auxiliar Nessa escovação que pode estar defeituosa O flúor está ali para isso As concentrações devem ser Acima de 1.100 ppm flúor Essa informação você encontra No verso do rótulo do seu creme dental E aí você pode ver se o seu creme dental Está favorecendo para você Ou se ele está prejudicando você Se ele está só lá para fazer espuma Não é verdade? Lógico que para cada paciente Para criança Para adulto Tem um tipo de creme dental Um tipo de quantidade de creme dental Nem sempre vai ser o ardido Nem sempre vai ser o docinho Esse docinho Ele não tem o açúcar industrializado Ele vai ter o xilitol Ele vai ter outro tipo de adoçante Que não prejudica Não ajuda na formação de cara E por último E não menos importante O fio dental O fio dental Ele é um agente Um dos mais importantes Se não e mais importantes Porque ele auxilia No cuidado da sua gengiva E evita geração de cáries Entre os dentes Porque quando uma cárie Acomete a região de interproximal Que é a região ali Onde a gente passa o fio dental Ela acaba não pegando só um dente Ela pega dois dentes de uma vez só A ação do ácido que está ali Visto que o outro dente está grudado Muito próximo a ele A ação da fermentação desses ácidos Acontece naquela região Tem pacientes que não tem hábitos De usar o fio dental E nós estamos aqui Para aconselhar esses pacientes A incrementar o uso de fio dental O fio dental deve ser diário No mínimo Uma vez ao dia Deve ser passado esse fio dental Associado a uma boa escovação bucal E isso vai ajudar A pessoa a ter uma saúde de qualidade Tanto no corpo Tanto fisiológica Tanto na boca Que é tão importante Escovação Higienização Os de fio dental Os de floresta Não é só para você ter um hálito fresco Não é só para você ter um dente esteticamente bonito É para você ter qualidade de vida E é isso que a gente acaba aconselhando para vocês E também na economia Porque você evita fazer tratamentos invasivos De alto custo até mesmo Porque você deixou Permitiu que essa progressão dessa doença Fosse de uma forma Que acabasse prejudicando você Então você acabou deixando Esse descuido Tomar conta da sua saúde bucal E aí ficou com a saúde De uma forma ruim Descontrolada Prejudicial O Sescodonto Mato Grosso Está localizado aqui em Cuiabá Na rua Joaquim Murtim Número 504 Lá no centro O telefone para contato é 3313-8900 Ligue Faça sua Tire suas dúvidas Esclareça suas dúvidas De acordo com Como que é a consulta A forma de agendamento A forma de funcionamento Da clínica Os horários de funcionamento Você é comerciário Você é dependente Você tem Essas Sescodonto À sua disposição Entre em contato E compareça Para maiores esclarecimentos Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de higienização bucal E até a próxima orientação E por falar em cuidado Como anda a sua rotina de exames Quais os exames fundamentais Para um check-up E qual a frequência Você deve realizá-los Confira agora No Informando Saúde Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um programa Informando Saúde Hoje a gente veio conversar Um pouquinho sobre a rotina de exames Qual é a frequência Desses exames Quais são esses exames Que a gente tem que fazer No período ao longo da nossa vida E a importância deles também E aí, como está a sua rotina de exame? Você sabe quais são os exames Que você tem que fazer E o intervalo deles? Primeira coisa que a gente tem que saber Esses exames Eles devem ser recomendados Por um médico de confiança Porque ele vai avaliar você E vai ver quais são os exames Mais adequados à sua situação Se você tem um hábito de vida saudável Não se expõe a muitos riscos Como atividade sexual sem camisinha Ou se você faz exercícios físicos A gente não precisa ficar Pilhado o tempo todo Para fazer esses exames Tem um tempo certo E na medida dos seus hábitos saudáveis também O check-up médico corresponde a um conjunto de exames Que vai desde clínicos Aos laboratoriais E exames de imagens também Esses exames Eles servem para diagnosticar Tanto doenças precoces Como câncer HIV Sífilis Como também algumas anemias Leucemias também Então é muito importante Que a gente saiba Que somente o médico Pode fazer esse exame Mediante essa avaliação clínica E esse contexto todo Então assim Quais são as frequências desse exame? Através da avaliação clínica Nós temos no geral Dois tópicos de diferença Para esses exames O primeiro São pessoas adultas Teoricamente saudáveis Elas precisam fazer a cada dois anos Esse público geral Pessoas com doenças crônicas Doenças transmissíveis Com câncer HIV Elas precisam fazer regularmente A cada seis meses E pessoas obesas Fumantes Que tem diabetes Elas precisam fazer regularmente Uma vez ao ano Mas também Nós temos uma faixa etária Diferente para fazer Que ela se distribui Através da idade Quando a gente nasce Ao nascer A gente precisa fazer Alguns exames Que nós já fazemos Lá no hospital Normalmente né Que é o teste do olhinho O famoso teste do pezinho Que é muito importante Ele precisa ser feito Até o sétimo dia de vida O teste do coraçãozinho O da orelhinha Então todos esses testes Vão auxiliar Nos diagnósticos De doenças congênitas Ali nos primeiros dias de vida Até os 20 anos É importante que a gente faça Hemograma Faça Teste de glicemia Teste de urina E de fezes também A partir dos 20 Aos 65 anos Do público geral A gente vai continuar Com esses exames anteriores E vai incluir também Exame de sódio Ureia Creatinina Que também vão dar Uma base ali Para o médico Te avaliar melhor Também não podemos esquecer Das enzimas hepáticas Que elas vão avaliar Como estão O funcionamento Do seu fígado Para mulheres Dos 20 aos 65 anos Nós não podemos esquecer De fazer os exames preventivos Como o preventivo Do colo do útero Também conhecido Como o papanicolau E o CCO Também é necessário Fazer a mamografia A densitometria óssea Homens A partir também Dessa idade Vão começar a fazer Os exames Habituais Que nós já fazemos E também vamos incluir O exame de próstata Que é o exame Para avaliar A condição Certinha Da próstata Certo? Outra coisa muito importante Que a gente precisa lembrar Não esquecer De pelo menos Uma vez ao ano Também Pedir para o seu médico Exames Para infecções Sexualmente transmissíveis Do tipo Sífilis Hepatite HIV São doenças Que a gente não imagina Mas que também São incluídas Nessa cartela De exames essenciais Tá bom? A partir dos 60 anos Para o público geral Também é importante Que a gente entre Com as colonoscopia Endoscopia Que são exames básicos Para a gente avaliar Como que está o funcionamento Gastrointestinal Do nosso corpo Também é importante Dependendo da avaliação médica Fazer eletrocardiograma Exames cardiológicos Dependendo da sua condição física Também Uma coisa que não podemos esquecer Esses exames São exames solicitados Por médicos de confiança Claro E que a gente não precisa Pirar também a cabeça Para fazer esses exames Todo ano Toda hora Porque a partir do momento Que a gente faz exame demais Ele também é prejudicial A nossa saúde Como por exemplo As exposições Às radiações Então tudo tem um limite certo E uma data certa Para ser feita Ok? Existem estudos Que falam que A melhor época Para a gente fazer Os exames de rotina Não é entre o início E o final do ano Como popularmente A gente fala Que tem que fazer Porque as festas De finais de ano A gente tem o hábito De muita comilança Às vezes exagera Um pouco na bebida E isso aí Pode acarretar Nos maus resultados Dos exames Então é interessante Que você faça Pelo meio do ano Que vai auxiliar Melhor você Ok? Então lembrando Importante gente Fazer os seus exames Regularmente Procurar uma unidade básica Mais perto da sua casa Conversar sobre os seus hábitos Saudáveis Que aí o médico Vai te avaliar Clinicamente Vai procurar saber O que é melhor Para você Tá bom? Então assim Fiquem à vontade Para procurarem Seus médicos E pedir Que eles solicitem De acordo Com a avaliação deles Então é isso gente Muito obrigada Espero que vocês Tenham gostado Do tema E que isso auxilie vocês Tá bom? Até a próxima Tchau tchau Agora não tem mais desculpa Para começar a cuidar Da sua saúde Nós vamos para o intervalo comercial Mas já já estamos de volta Voltamos E no programa de hoje Você aprendeu como fazer A higiene bucal De maneira correta Aprendeu também Sobre a importância Da rotina de exames E agora No Dicas da Nutri Você vai conhecer Um pouco sobre as PANCs Plantas alimentícias Não convencionais Confira Olá Está começando Mais um Dicas da Nutri E a nossa dica de hoje O nosso bate-papo de hoje É sobre plantas comestíveis E os seus benefícios Para a nossa saúde Vocês devem estar se perguntando Será que existe alguma planta Que pode ser comível? Sim, existe E hoje eu vou falar Um pouquinho De uma delas Para vocês Atualmente Temos uma queridinha Planta comestível Que está circulando E ganhando muito espaço Nas preparações E nas mesas Principalmente Dos vegetarianos E dos veganos Porque pode ser substituída Pela carne Além de fonte De proteína Essa planta comestível Ela também É rica Em diversas vitaminas E minerais Como zinco Magnésio Ferro Manganês Vitaminas como a vitamina C E também fibras Ela pode agir No nosso organismo Como uma excelente Protetora Das nossas células De defesa Isso mesmo O consumo dela Diariamente Ou quando inserida Nas nossas alimentações Nas nossas preparações Diárias Ela pode sim Ao longo prazo Trazer melhora Da nossa imunidade Então ela age Como uma protetora Das nossas células De defesa Melhorando a nossa Imunidade E também prevenindo Doenças Como do coração Diabetes Hipertensão E colesterol alto A planta Que eu trago Para vocês hoje É a Orapronobis Uma planta Que é trepadeira E que foi conhecida E descoberta Nas áreas De Minas Gerais Ela vem O seu nome Vem do latim E em português Significa Orai por nós A Orapronobis Por ser Uma planta Totalmente natural E livre De pesticidas E aditivos químicos Consegue concentrar Na sua composição E na sua totalidade E integralidade Todos os benefícios Dos nutrientes Citados Que compõem Sendo assim Essa planta Ela não é comercializada Mas pode ser encontrada Em áreas De terrenos baldios Em áreas de mata E hoje Já é encontrada Também em viveiros Em algumas feiras De produtos orgânicos Vocês devem estar Se perguntando Tá Essa planta É comestível Mas como prepará-la Em casa Como colocar Essa planta Nas preparações Do seu dia a dia É simples Você pode usá-la Em preparações Salgadas Ou doces E também pode ser Consumida Tanto nas massas Como também Nos recheios Das preparações Você também pode Utilizar Essa planta Nutritiva E saudável Nas suas preparações De bebidas Como chás E sucos Então eu convido Vocês agora Para preparar comigo Um nutritivo Rápido E delicioso Suco Com a hora Pronobis Vamos lá? Para preparar Esse suco Delicioso E nutritivo É muito fácil Eu vou ensinar A receita Agora mesmo Para vocês Vamos precisar De aproximadamente Dez folhinhas Da planta De O suco De uma laranja Espremida De meio A um limão Espremido E de um copo De água gelada De aproximadamente 200 a 250 ml Eu trouxe Para vocês Mas é opcional A hortelã Eu particularmente Gosto muito Porque traz Refrescância A essa preparação Agora vamos Preparar Que eu estou Morrendo de vontade De provar E claro Que para essa preparação Precisamos De um fator Principal Que é o liquidificador Onde nós vamos Misturar todos Esses ingredientes E transformar Nesse delicioso suco Vem comigo Para preparar O suco Não temos Uma ordem Vou começar Com a hora Pronobis Agora nós vamos Acrescentar A laranja Espremida É a fruta Natural Não precisa Adicionar açúcar E agora O limão Colocamos A água E agora É só bater E agora Está pronto o nosso suco, agora é só saborear. Uma dica muito importante é que o suco não seja coado, para que nós possamos aproveitar de forma integral todos os nutrientes contidos na Hora Pronobis. Agora é a nossa vez de provar. Como eu disse, é uma delícia. Agora é hora de relaxar. Você sabia que no espaço de alimentação do Sesc Arsenal tem música ao vivo? Isso mesmo! Acesse as nossas redes sociais e confira a programação. Você fica agora com um trechinho do show da Laura Pasqualick, uma artista muito talentosa e que tem um relacionamento de longa data com o Sesc. Eu fico por aqui. Tchau! Talvez eu queira um baião de um, baião de dois, já esperei meu bem. Talvez não combina feijão com arroz, talvez outros sabores pra provar depois. Talvez só feijão, talvez só arroz, talvez só arroz, talvez eu desgastei do baião de dois. Talvez só arroz, talvez só feijão, talvez apenas um baião de dois. Talvez eu queira um baião de um, baião de dois, já esperei meu bem. Talvez não combina feijão com arroz, talvez outros sabores pra provar depois. Talvez eu queira um baião de um, baião de dois, já esperei meu bem. Talvez não combina feijão com arroz, talvez outros sabores pra provar depois. Talvez só arroz, talvez só feijão, talvez só arroz, talvez só arroz, talvez só feijão, talvez apenas um baião. Talvez! 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 Legenda Adriana Zanotto